Oh, estou a enganar quem? Parece-te tão pateta Estás a nota Vê, vaca total Como vai isso, total? Estás a ver aquele homem com as botas, querida? Aquilo é que é um grande homem Vá, vaca total Vá, vaca total Vá, vaca total E depois eu disse, estás com um ar de culpado Oh, céus Fala-se, o vento cá em cima está a despetear-me o cabelo? Hospital de Jellystone E depois eu disse, quem o diz, é quem o é Que é aquele? Oh, oh, catatau Olá, malta, desculpem o atraso Não peças desculpa, catatau Estás fantástico, como eu estava a dizer Catatau, assina-nos o meu gesso Sim, ora, está bem Mas nem sequer tenho caneta Então dê-me um beijinho Está curado, está curado O meu braço está curado Muito bem, Zé Colmeia Tens uma cirurgia para fazer daqui a cinco minutos Ana Pá, desculpa Precisas de alguma coisa? Catatau, tenho de admitir Pareces tão competente com essas botas novas Vou só tratar desta cirurgia simples no instante E depois vamos almoçar O que é que achou? Na verdade, catatau Que tal fazeres tua cirurgia para variar? Oh, céus, a sério? Quero dizer, sou enfermeiro, não sou médico, sabes? Vai correr bem Qualquer tal tal consegue fazer uma cirurgia ao coração Alguma vez pegaste numa faca? Uma ché de conta? Muito bem, malta Vemos-nos mais logo ao almoço Quem diria que um corpo tinha tanto sangue lá dentro? Espero ter posto todos os órgãos de volta no sítio certo Quem me dera que tivesse estado lá, gradalhão? Ias ter adorado Ah, aposto que sim, amiguinho Oh, não me lembro de ti És novo? Não Batatas extra para ti Oh, oh, obrigado Uau Aquilo sim É um homem Ah, desculpa Há uma fila, rapaz Próximo Tem batatas que não acabam, Cindy Socorro, tipo, socorro Alguém neste hospital é tipo, médico? Há algum tipo médico aqui? Eu sou tipo médico Estás a falar comigo porquê? Senta-te O quê? Tu, o tipo alto-jeitoso Por favor, salva o meu amigo Ah, vou, é claro Eu vou já para aí Eu sou vivo Salvaste-me a vida, meu Ah, sim Não gostou nada Eu comprei um trampolim Apurada que apareceses lá em casa Para saltar nele comigo Não vejo porquê não Aquilo foi tipo tão incrível Quero que fiques com meu carro novo Ah, mamã Tenho aqui uma boleia muito melhor para ti Olha aqui Eu vou lá para mim Não, 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 não Não, não, não Não, não